Oi, segundo ano! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem e se cuidando. Eu tô me cuidando, tá bom? Então, hoje eu vim aqui para conversar um pouquinho com vocês. E o assunto de hoje é sobre o outono. Vocês sabiam que na sexta-feira, dia 20 de março, começou o outono? Foi! O outono é uma das quatro estações que nós temos no ano. Vocês se lembram quais são as quatro estações? Vamos lembrar? Temos primeiro o verão, que é lá no começo do ano, né? Que as pessoas viajam, vão ficar de férias, não é? Depois nós temos o outono, que é o que estamos passando agora. Depois nós temos o inverno, que é o frio. E depois a primavera, quando tudo floresce. Vocês sabiam? Então, o outono começa o 20 de março e termina lá no dia 20 de junho. Então, durante esse período, nós vamos viver mudanças no clima. Vamos observar mudanças na natureza. Mas que mudanças são essas, professora Thaisa? Nós podemos observar o clima. A temperatura vai caindo um pouquinho. O que quer dizer? Que vai ficando mais frio, certo? Também podemos observar que as folhas das árvores vão ficando amareladas. Elas vão caindo mais. A gente passeia na rua, vê aquele tanto de folhinha no chão. Então, isso são características do outono. Vocês sabiam também que o outono, ele é antecessor e sucessor? Vocês se lembram dessas palavrinhas na matemática que a gente aprendeu? Que o antecessor é algo que antecede e o sucessor é algo que vem depois, algo que sucede, certo? O outono é isso. Por quê? O outono, ele antecede o inverno e ele sucede o verão. Então, ele vem depois do verão e antes do inverno. Ele é aquele momento em que o clima começa a mudar, porque a gente sai do calor para o frio. Certo? Gostaram? Que bom! Então, assim, eu espero que vocês estejam estudando, lendo livros, que vocês estejam aproveitando esses momentos com a família de vocês. Então, assim, curta esse momento, tá bom? Fiquem com a família de vocês, não deixem de manter a rotina de estudos, leiam além do que a gente manda para vocês. Isso vai enriquecer demais o vocabulário e o conhecimento de vocês. Vai ser muito bom, muito positivo. E eu trago para vocês um poema sobre o outono. Ele se chama Folhas. É da Ana Cristina Correia, do livro dela, que se chama O Livro das Quatro Estações. Eu trago para vocês essa mensagem e essa reflexão. A folha que já foi verde e alegrou o seu dia. A folha que apanhaste e colaste num papel é uma folha de outono, que pode ter tantas cores como as cores do teu pincel. Legal, né? Então, assim, vão pintar, vão desenhar, vão aproveitar esses dias, viu? Um beijo e breve a gente se encontra. Então, assim, vamos lá.